Música Há quase 30 anos em Campinas, a Franco Joias é uma empresa familiar que trabalha com semi-joias de excelente qualidade, oferecendo a seus clientes uma grande oportunidade para aumentar a renda ao ser um revendedor. Fundada em 1990 pelo Sr. Franco de Gouveia, em parceria com sua irmã Marisa Franco, a Franco Joias passou por várias transformações e hoje conta com uma completa estrutura preparada para oferecer aos seus clientes produtos de excelente qualidade, que sempre acompanham as tendências da moda. A empresa é responsável pela transformação de milhares de vidas, através de clientes que começaram comprando em poucas quantidades e revendendo, tornando-se hoje revendedores de sucesso e fiéis a Franco Joias. A gente está sempre orientando a cliente, como que ela deve comprar, o que é que mais vende, o que é que está saindo mais, o que é que está usando, né? E ela sente, assim, uma tranquilidade em estar comprando com a gente, procura atender o cliente com a mercadoria que é vendável. Então a gente sempre deixa o cliente contente, o cliente compra uma vez e volta, compra mais. Música Música